Baby, eu não sei o que te digo Eu não vi o que aconteceu Mas é cada pitaco Eu arrisco de seguir a culpa dele Pode ser bem isso mesmo E eu já conheci a ti Bem com essa vibe meio Não é nada disso De presente na flor que é Eu vi a coisa de escapar Um minuto é nosso Um minuto é nosso Só corre Tá mal, tá mal, tá mal Eu sei que um dia eu vou dançar Dançar, dançar, dançar Não, 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 não é nada disso Não, 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 não é nada disso De presente na flor que é Eu vi a coisa de escapar Um minuto é nosso Não, pra mostrar só corre Tá mal, tá mal, tá mal Eu sei que um dia eu vou dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Muita gente no flow que vem Eu vi a coisa desculpar Eu me lembro que eu gosto Não, que eu gosto Só pode Tá mal, tá mal, tá mal Eu sei que um dia eu vou dançar 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 Amém